E aí gente, eu sou o VagTub, sejam bem-vindos a mais amigos do meu canal, e nesse vídeo eu vou reagir aos tiktok em vídeo raro, inscreva-se se não for inscrito, pelo menos já chega em 1200, ative o sininho em todas, compartilhe com todo mundo, agite até o final para me ajudar muito, deixe um like no gostei, deixe o resultado de nossos vídeos comentários, as redes sociais estão na descrição. E aí Primeiro mostro você com roupas largas e depois mostro você com biquíni, para mostrar a grande e gostosa que você é. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Eu não sei ouvir de uma vaga, né, cara? Canta você, canta você. Vai, vai, vê se... Não vai nada. A gente tá valendo nada mesmo, né? Não valendo nada, papai! Com vocês, meu verdadeiro amor. Com vocês, meu verdadeiro amor. Não, não, não. Não, 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 não. Passa lá em casa, tira minha roupa. Fala que me ama. Na minha cama. Na minha cara, minha cama. Novo. Passa lá em casa, tira minha roupa. Fala que me ama. Quebrou minha cara, vem quebrar minha cama. Quebrou minha cara. Quebrou minha cama. Não, 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 não. Não, não. Não. Lembra? Sou pirói acima, só em cima da sua cama. Fora do abadimento, é postura de gamba. Sou pirói acima, só em cima da sua cama. Fora do abadimento, é postura. Lembra? Sou pirói acima, só em cima da sua cama. Ele é novinho e já tem um chifrão. Ele só tem 23 anos e já tem um chifrão. Ele é novinho e já tem um chifrão. Aleluia, 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 aleluia. Ainda não, 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 não. Tchau, tchau. Sonho Zé! Traz a ação Traz a ação Traz 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 ação